Olha, nós vamos falar a respeito, nós estamos aqui com a vice-governadora do Estado, Margarete Coelho, ela que participou de missões recentes na Europa para resolver questões que envolvem o Parque Nacional de Serra da Capivara e também promover a imagem do Parque Nacional, o berço do homem americano. E nós vamos conversar com a vice-governadora a respeito deste assunto. Vice-governadora, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Gostaria, antes de mais nada, aproveitar essa oportunidade que temos para conversar com a senhora vice-governadora para tratar também desses episódios envolvendo a Lava Jato, de que maneira a política brasileira deve ser repensada a partir dessas investigações. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Alivaldo. Boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui. Olha, realmente é um momento de extrema gravidade para o país inteiro, principalmente para a política, para os partidos, a questão dos investimentos privados também, relações que de uma certa forma despertam suspeitas, relações acusadas de promiscuidade entre contratos privados e contratos públicos, realmente um momento muito importante. Mas uma questão que até agora tem se mantido é a força das instituições democráticas. Isso, eu acho que se as instituições democráticas forem preservadas, Ministério Público atuar como tem que atuar, Polícia Federal atuar como tem que atuar, Judiciário também, o próprio Congresso Nacional, a imprensa que faz parte de tudo isso, tem um papel importantíssimo em tudo isso. Acho que se todos fizerem bem seu papel, essa crise vai ser uma crise construtiva. O Brasil vai ser passado a limpo, nós vamos ter relações mais claras, mais transparentes entre a administração pública e a administração privada. Enfim, vai ser bom para todos. Mas se do contrário, se nós colocarmos todos no mesmo balaio, se tudo for contaminado por essa lama que se espalha Brasil afora, tanto na esfera pública quanto na privada, realmente nós temos que ter muita preocupação. Muita preocupação com a democracia, muita preocupação com o Brasil. Mas, assim, o que eu espero e eu acredito é que nós vamos sair maiores e mais fortes deste momento. É muito importante isso, né, vice-governadora, porque a democracia vive justamente disso. Você, na verdade, perde a confiança aqui num lado, você tem outros lados em que você possa apostar e aí o sistema continua funcionando bem. Exatamente. Você corre para o outro lado, aposta nesse, aposta naquele. A impressão que se tem e a preocupação que se tem é que não dá mais para apostar em ninguém? Esse é o receio que a senhora tem nesse momento? É, não, exatamente. Eu receio chegar nesse momento. Eu acho que não é esse o cenário que nós vemos agora. O que nós temos que ter cuidado é para lidar mesmo com essas informações. É como o próprio governador Wellington Dias disse, não dá para você considerar alguém culpado porque o nome foi mencionado por um delator. Veja a situação de fragilidade em que está um delator. Ele está negociando vantagens pessoais. Vantagens para ele, né, que é uma pessoa que declaradamente participa de um jogo de corrupção e que tenta, de uma forma ou de outra, sair desta armadilha de uma forma, vamos dizer... É uma pessoa que não é tão confiável a palavra de um delator? Não. É para salvar a pele? Muitas vezes sim. Tanto é que o próprio instituto da delação, ele envolve, ele pressupõe a confirmação de algumas das informações prestadas pelos delatores. O que nós não podemos é, só com base na palavra do delator, condenar quem quer que seja. Ou instituição, ou personalidades, ou políticos, ou partidos políticos, enfim. Nós temos que ouvir e aguardar a apuração dos fatos. A senhora fez alguma crítica à divulgação das delações? Olha, eu acho que realmente uma delação só deveria ser divulgada depois de confirmados os fatos. Já que se exige a confirmação. Já que se exige essa confirmação. Então, também a questão dos vazamentos privilegiados, enfim. Acho que, não acho essa mistura uma mistura boa. Acho que uma delação, ela tem que ser feita, apurada, verificados os indícios. Se há força nesses indícios, ou se há mera palavra de um delator que está numa situação extremamente desfavorável e que tenta se sair da melhor maneira possível, utilizar a lei em benefício próprio. Acho legítimo tentar usar a lei em benefício próprio. Mas acho que nós também temos que ter parcimônia de aguardar. Temos que ter a convicção de que não é a palavra de uma, meramente a palavra do delator. Os indícios têm que confirmarem essa palavra. E acho, mas também de outro lado, também acho que em se confirmando os indícios, se mostrando força nos indícios, que isso seja divulgado sim, para que toda a população acompanhe, para que a imprensa acompanhe. Não sou a favor de julgamentos sigilosos, enfim. Mas acho que essa fase preparatória, essa fase inicial de investigação, acho que ela é muito sensível. Ela tem que ser melhor cuidada do que nós temos feito até agora. O momento da condições políticas e legitimidade para o Congresso imprimir uma mudança, uma reforma política no país para valer já na eleição do próximo ano? Olha, nesses momentos em que a lei é testada, é que a gente percebe a possibilidade, a necessidade de se mudar e se alterar os pontos. Mas acho que nós estamos, vamos dizer assim, ainda com a questão muito quente e não temos o necessário afastamento dos fatos. O Congresso não está tendo o necessário afastamento dos fatos para olhar de fora, para ter uma visão completa, uma visão mais lúcida do fenômeno que está ocorrendo hoje no Brasil e aí a partir daí legislar. Acho que legislar dentro do problema, dentro do fogo, é complicado. Sei que esses momentos em que a lei é testada é que se percebe a necessidade de mudança dela. Mas acho que essas grandes reformas, essas reformas estruturantes, no momento em que o oceano está baldeado, vamos dizer assim, é complicado. É complicado fazer. Agora, como é que devem reagir os partidos, na sua avaliação, que foram citados nessas delações e aí inclui-se o PP, o Partido Progressista, o seu partido, e é difícil até dizer qual não foi nesse momento. Mas como é que devem reagir a essas divulgações e a essas delações? Acho que os partidos, como instituições democráticas, essenciais à democracia, devem estar abertos e contribuírem da melhor maneira possível com a elucidação de todos esses fatos e com as mudanças que merecem ser feitas e que precisam ser feitas depois do momento que nós estamos vivendo, provocadas pelo momento que nós estamos vivendo. Isso por uma questão de sobrevivência. Partido político, a gente fala muito em democracia direta, mas os partidos políticos até agora, no mundo inteiro, têm se revelado os melhores interlocutores da sociedade. Diziam que não se tinha democracia direta porque não se tinha condição de votar em tudo e para tudo. Agora temos, a internet está aí e a gente vota pelo celular. E ainda assim os partidos políticos continuam sobrevivendo. Países onde tivemos candidaturas avulsas não prosperam, não se fortalecem. Então, já que o partido político é realmente uma célula essencial da democracia, acho que eles têm que contribuir com esse momento, se abrirem, contribuírem com as investigações e se democratizarem, aproveitarem para fazer, olhar para dentro também, fazer uma autoanálise, ver onde precisam se democratizar. Até porque, pelas reformas que estão vindo, aquele partido que não praticar uma democracia interna forte, em que for partido de donos, partidos de coronéis, esses partidos não vão sobreviver. Porque o momento político não vai permitir. Agora, vice-governadora, falando a respeito do Parque Nacional da Serra da Capevara, houve muita dificuldade, a princípio, de fazer um acordo entre a administração atual do Parque, que nós estamos vendo aí em imagens, e a manutenção da estrutura desse parque. Depois, a senhora participou de muitos diálogos, foi à Alemanha, mais recentemente voltou à Alemanha. De que maneira essa relação do Piauí com a Europa pode ajudar na manutenção do Parque Nacional da Serra da Capevara? Olha, o Parque Nacional da Serra da Capevara é patrimônio mundial da humanidade. Então, é um parque que é de todos. Mas eu gosto de dizer, e faço questão de dizer sempre, que o Piauí não abre mão de dizer que o parque é nosso, que o parque está aqui, e que nós temos também um sentimento de pertencimento ao parque. Não é só o parque que nos pertence, nós também pertencemos ao parque. Então, é nosso dever buscar aquilo que for de melhor, para divulgar, para contribuir com as pesquisas, porque o parque tem dois lados, ele tem um lado das pesquisas e ele tem um lado da atração turística. Então, são dois lados importantíssimos. Então, o que nós fizemos na Alemanha agora, nós conseguimos, nós vamos fazer uma exposição que a princípio eram 45 dias, mas uma exposição que agora vai ser entre nove e dez meses na Alemanha. Essa exposição, a curadoria dela é de um instituto de apoio à pesquisa alemã, algo como o nosso CNPq, que é o DFG, que é um departamento que financia pesquisas pelo mundo inteiro. Também a Embaixada do Brasil, que vai ceder o espaço, o foyer, o playground, é lindo o lugar, um salão enorme, com vista, uma paisagem maravilhosa. Ficarão 45 dias essa exposição lá. Mas não é só a exposição, é uma exposição e também com um grande colóquio em torno da, realmente da, vamos dizer assim, do que seja da verdade, da força da tese da Niede Guidonde, que o homem chegou primeiro nas Américas aqui pelo Piauí. Tanto é que o nome da exposição é Parque Nacional Serra da Capivara, os mais antigos indícios da chegada do homem às Américas, é uma pergunta. Então vai haver esse colóquio com grandes cientistas da área, Niede Guidonde, fortalecendo e defendendo, vai ser um momento lindo. A Niede vai defender e vai sustentar a tese dela. O Boedá, o Alex Boedá, que é o pesquisador francês, que pesquisa também na Serra da Capivara, vai estar nesse colóquio. Marcos, eu não vou lembrar o sobrenome, que é um alemão que pesquisa a questão da agricultura, você que gosta, da agricultura na pré-história. Nós aprendemos que os primeiros homens americanos, eles eram coletores e eram caçadores. Mas a forma de colher esse ou aquele produto é uma forma de praticar agricultura, né? Então ele está abrindo essa nova frente de trabalho lá e vai ser apresentado pelo âncora da ZDF, que é aquela TV que fez o filme sobre o estado do Piauí, vai ser o mediador desse debate. Nós vamos ter também uma exposição sobre a Mata Branca, né? Que é como o nome, vamos dizer, da caatinga, das nossas plantas, da nossa flora, da nossa fauna. Conseguimos também, vamos ter um estande sobre o Piauí, as energias renováveis, mostrando que esse ambiente que o parque vive, onde ele está inserido, há essa preocupação com sustentabilidade. E depois de 45 dias aí, rapidamente nós iremos para a sede do Instituto de Pesquisa, serão três meses, depois em Bono, mais três meses, depois nós iremos para o Brasil. E hoje nós já recebemos o convite do IFAM de levarmos essa exposição para o Rio de Janeiro, no Paço Imperial. Olha que maravilha! É realmente ganhando visibilidade o Parque Nacional da Serra da Capivara. E é interessante que todo mundo participe dessa promoção do Parque Nacional da Serra da Capivara, né, Livaldo Barbosa? É claro, como disse no início do programa, é um parque, e a vice-governadora reafirmou, pertence à humanidade. E para nós, já que ele está aqui no nosso Piauí, é um fator de valorização, de autoestima, um patrimônio que valoriza o nosso estado. Tá certo, Livaldo Barbosa, mais alguma questão para a vice-governadora? Olha, até que ponto essas iniciativas, essas inserções, elas reafirmam, por exemplo, está estabilizada a gestão do Parque Nacional da Serra da Capivara, não enfrentaremos mais crises? Olha, dizer que não enfrentaremos mais crises, eu não diria, mas eu diria que nós não temos crises no horizonte. Nós compusemos, todos acompanharam, um comitê gestor do Parque Nacional da Serra da Capivara, fazem parte o Ministério do Meio Ambiente, através do ICMBio, Ministério da Cultura, através do IFAM, o Estado do Piauí, através da SEMA, da Secretaria do Meio Ambiente, e a Fundação Museu do Homem Americano. Agora, uma gestão quatripartite, é um comitê gestor. Nós hoje sentamos, aí estamos fazendo plano de trabalho, tomamos, cada um tomamos as obrigações do outro, do outro parceiro, e o parque está estabilizado, pelo menos durante todo esse ano, sustentável na questão administrativa e financeira, agora por esse ano. A discussão hoje gira em torno de como fazer a manutenção desse parque. A proposta é de que seja através do FUNBIO, que é um fundo, um fundo que, vamos dizer assim, que faz face às despesas das unidades de preservação, dos centros de preservação, dos parques nacionais, enfim. E seria uma solução, porque poderia se receber recursos das mais diversas áreas, cairiam neste fundo, já viriam, poderiam vir carimbadas. Porque a minha preocupação é de que nós, a gente adira um fundo e que depois as verbas que ali caiam sejam rateadas entre os mais de 300 parques, unidades de conservação, as unidades de conservação que há no Brasil. Então, isso não seria o melhor para o nosso parque. Mas, há uma possibilidade nesse fundo de que a verba caia, venha carimbada. O Estado do Piauí, por exemplo, poderia repassar algo dos seus créditos de carbono, das questões das multas por agressão ao meio ambiente, enfim. E seriam aplicados aqui. Então, nós já marcamos uma agenda. Dia 8 de junho, deveremos ir ao Rio de Janeiro, conhecer o fundo, ver de perto como é que ele funciona e como ele financia essas atividades, para que a gente, então, decida adirir ou não. Então, é buscando sempre melhorias para o parque. Muito obrigado, vice-governadora Margareth Coelho, pela presença aqui no Jornal do Piauí.